Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira, mulheres, solteiras Tem loira? Tá teno, morena? Tá teno, pretinha? Tá teno, e a zuiva? Tá teno Tem compa, md, era vip, tem gin, tem uísse, tem drink, tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na melhor suíte Tem funk, tem muita novinha, tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lá, tem Anitta, tem bunda, tem baile, tem ousadia, tem copo, braceira, doutor e nóis copo Ae, hey, bippo! Ae, hey, bippo! Drop, 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 drop Em verdade, bom pate, bom pate Em verdade, bom pate, bom pate Já tá avisado, tá dado recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado, quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante, tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance, só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora, aproveita, já chega e bota, me toca, já chega e bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Obrigado.